Gente, gente Mata esse cara, velho Meu Deus, Leon Ah, velho, não, esse cara Eu, é, é É isso Ah, velho, não é possível isso aqui, não, mano Não, não é possível, não é possível, velho Não, 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 velho Cara, o meu autocontrole É um bagulho assim Que se a galera quisesse Pô, Maia é um novo Buda Ninguém ia nem estranhar Cara, mano